Rafael! Tio, minha mãe melhorou muito com o seu tratamento de fibromialgia, túnel do carpo, depressão e faz trabalhos braçais que estavam em possibilidade de fazer. Obrigado! Você sabe que eu, de tanto fazer as práticas budistas, eu desenvolvi uma bursite nível 3 no ombro e que eu não poderia nem levantá-lo, tá? Eu acho que eu tenho até o exame, eu posso mostrar pra vocês. E eu conversei com a Dani e falei, olha, a gente tem duas saídas. Eu vou voltar pra academia e fazer toda hora, todo dia, treinos muito, muito, muito pesados e eu vou fazer os tratamentos complementares para desenvolver essa cartilagem para que ela não entre em desgaste. Então tá aqui, olha. Tá? Hoje eu faço desenvolvimento com quase 30 quilos em cada mão.